Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos. Estamos nesse momento na Escola Estadual São José, onde o candidato a prefeito de Campo Grande, Giroto, vota. Aqui ele foi muito aplaudido pelas pessoas que esteve aqui no local e ele falou com a nossa equipe sobre as expectativas nesse segundo turno das eleições 2012. O prefeito tem que ser um homem equilibrado, responsável, que acredita na política, que acredita na democracia, que acredita nas pessoas, que acredita nessa cidade linda e maravilhosa. É assim que eu vou me comportar sempre. Para mim foi uma experiência maravilhosa, porque um democrata convicto, um menino que aprendeu com a política, na política, quem faz a política com respeito, faz a política em benefício de todos, para mim esse momento está sendo muito importante. Foi o que eu disse no final do último debate, dizendo a todas as pessoas, o meu agradecimento a todos. E ao meu Deus, ao nosso Deus, que me permitiu para que eu estivesse aqui hoje participando dessa festa democrática linda que é em benefício das pessoas. Eu disse para você, cada vez que eu faço isso, eu faço com tanta devoção, com tanta cidadania, que eu fico extremamente emocionado por fazer dessa forma. Essa é a democracia, né? É trabalhar sempre olhando em benefício do nosso povo, da cidade, das pessoas. O senhor acha, então, que o debate tirou alguma dúvida das pessoas, aí da população? Acredito que sim, né? O debate é muito importante justamente para que isso aconteça. As pessoas, eles tenham, através das informações, a sua opinião. Por isso que eu fui extremamente crítico quando o meu concorrente não ia nos debates. Quando ele não vai no debate, perde-se a oportunidade de nós estarmos levando as nossas proposições à população, aquilo que nós pensamos. Isso não é democrático. Isso é uma falta de respeito ao cidadão que precisa da informação para escolher em quem vota. Por isso que eu o critiquei. Não critiquei ele, pessoa, mas critiquei a postura democrática dele. Isso a gente lamenta um pouco nesse segundo turno, a ausência do candidato aqui nos debates, porque isso possibilitaria uma consolidação lá da democracia, principalmente em Campo Grande, quando nós tivemos essa oportunidade de ter vários candidatos e aí, desses dois, poderem debater um pouco mais a cidade, para que as pessoas pudessem ter mais conhecimento entre os dois. Eu acho que é um pouco triste as pessoas também estarem votando em um dos candidatos, conhecendo um pouco ele. Mas também nós temos que respeitar a vontade dele, ele entendeu que não tinha que participar e agora vamos ver se ele vier a ganhar, a gente torcer para ele, para que ele faça uma boa administração. O candidato a prefeito de Campo Grande, Edson Giroto, veio acompanhado do governador André Putinelli e também do prefeito da capital, Nelsinho Tradi. Eu fico por aqui, Alan Diógenes para UH News, a sua TV na web. Notícias locais, nacionais e internacionais. Nossa equipe sempre a postos para trazer para você tudo o que se passa nos bastidores políticos.